Mas eu gosto, eu já coloquei o Corinthians muitas vezes na frente de, tipo, namorada, família, teve um dia dos pais, Corinthians e Grêmio, inclusive tem um vídeo no YouTube, que era dia dos pais, 11 da manhã, e eu fui preso, tipo, não tava lá com o meu pai, tá ligado? Caralho, tu foi preso, mano? Como assim? Tu acabou de falar aí que tua mãe tava saindo no lucro, pô, que tu tinha todos os dentes, que tu tinha sido preso. É verdade, eu fui, desculpa, mãe. Mas ela riu depois, quando ela viu o vídeo. Mas por que que tu foi preso, mano? Eu tentei roubar a cadeira do estádio do Grêmio. Puta, que pariu. Me lembra o episódio do Will Smith, que eles roubam um galo, mano, do outro time, sei lá, e dá uma menda. Desculpa, Brasil, eu era mais novo. Por que que tu roubou? Por que que tu queria a cadeira do estádio do Grêmio? O Corinthians perdeu de 3x0 pro Grêmio. Aí tu ficou puto. Não, tava todo mundo puto e tal, mas, tipo, até o momento, tipo, não quero dizer que torcedor, quando perde, quebra tudo, tá ligado? Tem o vídeo lá e mostra. A gente tava, tipo, em cima da cadeira, torcendo. Né, porque cê sabe que os estádios, depois da Copa do Mundo, todos são com cadeira e tal. Não é um lugar pra cê ficar sentado, o estádio. Cê quer ficar sentado, vem fazer o Flow Podcast, DJ. Cê vai pro estádio, cê tem que ficar em pé, torcendo. Mano, cê tem que voltar pra casa sem voz. Tá ligado? E aí a gente tava lá, pulando em cima da cadeira, e a cadeira acabou quebrando. Era uma cadeira frágil e tal. E aí um amigo, que não sei se ele é tão amigo assim, né, porque o que ele falou pra mim não ajudou muito. Ele falou, aí, agora que cê quebrou, cê leva. Aí eu olhei, bom, já tava... Trilouco, né? 35 do segundo tempo, 3x0 pro Grêmio. Já tava mais louco do que o Tasmania. Já tava... Eu falei, demorou, então, eu vou levar, mano. Aí eu arrumei uma bandeira, enrolei a cadeira na bandeira. Fui descendo. Vai depois chegar em casa e socar lá no cu, né? Não, fui descendo. E Arena Grêmio, o setor de visitante é no último andar, mano. É os nove lances de escada, velho. Caralho. Fui descendo com a cadeira, passei pela primeira segurança, segunda segurança, terceira segurança. E os caras que estavam do meu lado só dando risada. Falei, mano, cê é um idiota. E eu descendo com a cadeira, suave. Não, demorou, vou levar o souvenir pra casa, pá. Que idiota, né? Mãe, desculpa por ser assim, tá ligado? Aí eu fui descendo e tal, quando eu cheguei no térreo do estádio, que tipo, já, mano, tava a metros do portão, mano. Já tava tocando a musiquinha do Ayrton Senna. O segurança ali falou, ele tá levando a cadeira. Aí saiu correndo atrás de mim, já foi, já puxou meu braço pra trás e já começou e eu falei, é paulista, não se... Bah, paulista! Vem aqui pra roubar nossas cadeiras, não sei o que. Falando, mano. Eu falei, vixe, mano, fodeu, parça. Fodeu, pegou um gaucho chato. Aí me levou pra salinha e tal, chegou a delegada lá, uma mulher lá, que era a policial que tava responsável. Ela falou, baguri, é dia dos pais. Era, pô, tá almoçando com o meu pai. Tu foi a única ocorrência do dia. Eu falei, pô, desculpa, tal, não sei o que, eu sou de São Paulo, tal. Aí eu falei, tem um canal do YouTube, não sei o que. Tava doidão pra fazer o conteúdo ali, pra tentar tirar uma onda, acabou dando errado. Aí ela, tipo, deu risada, que eu falei, tipo, espontâneo com ela. Ela falou, ah, só assina aqui, você vai ficar punido um ano pra vir aqui na Arena Grêmio, pode ir embora. Não vou nem te... Te colocar. É, tipo, ainda sou réu primário, graças a Deus. Entendi, nem contou com o Pânio. Nem contou, e engraçado que um cara da Arena Grêmio depois me ligou e falou, ó, Mil Grau, tá tudo safe, eu sou corinthiano também, assisti seu vídeo, eu achei engraçado pra caralho. Sempre que precisar vir pra Arena Grêmio, pode contar comigo que eu arrumo ingresso, tal, não sei o que. Caralho! O cara era, tipo, inscrito do canal e trabalhava na Arena Grêmio.